Nós participamos de uma audiência pública no Senado e o tema da audiência era 14º salário é uma questão de justiça, então a gente está aqui empenhado, não é pessoas sonhadoras que estão aqui, não. A gente vê essa possibilidade, já existem alguns projetos de lei, fizemos uma ideia legislativa lá no CDH, conseguimos 40 mil votos em 24 horas. Hoje se tornou o projeto de lei 3657, que está ainda no Senado, aguardando ser pautado também, a gente não sabe como vai ser esses trabalhos iniciais agora com os novos presidentes nas casas, mas na verdade, para ser mais objetivo, até por conta do nosso tempo presente, eu lembro que o senhor já havia dito anteriormente que precisa-se ter de onde tirar, são em torno de 47 bilhões e meio esse orçamento para um único 14º salário, mas dentro da sua experiência, que eu sei que o senhor tem essa experiência, seria possível de alguma forma, a gente sabe que o orçamento de guerra não existe mais, acabou no final de dezembro, mas existe alguma outra possibilidade dentro da sua experiência de que poderia, diante desse cenário de pandemia e diante dessa antecipação do 13º ano passado, a gente vê que os aposentados realmente esticaram essa corda e até hoje não tiveram nessa virada de ano aquele dinheiro com o qual eles já contavam para o final do ano, para as suas manutenções de início de ano, escola, de netos e etc., como a gente já sabe que é o cotidiano das famílias brasileiras. O senhor vê alguma possibilidade ainda que remota de um 14º salário, principalmente agora com a possibilidade real do 13º ser antecipado em 2021? Olha, eu não vou criar falsas expectativas, eu não vejo viabilidade, como você bem falou, uma despesa próxima a 50 bilhões de reais, não temos base constitucional, a única possibilidade seria o relator do orçamento, que ainda não foi aprovado, cortar uma despesa nesse montante, porque existe o limite do teto de gasto que também é constitucional. Exatamente, principalmente agora sem orçamento de guerra. E teve, provavelmente, se tiver o auxílio emergencial, vai ser reduzido também. Será que não sobra verbo aí para pagar esse 14º? Tem como se... eu queria só... eu faço um pedido aqui em nome de 35 milhões de aposentados. Não é compromisso com o senhor, não estou... Mas o senhor tem proximidade mais do que eu, a gente tentou chegar até o Bolsonaro, tentou chegar até o Paulo Guedes, só de falar sobre esse projeto para eles, não sei se eles têm conhecimento, a gente sabe, provavelmente tem conhecimento, mas a possibilidade aí de um 14º salário, conversar com o Paulo Guedes, pessoa competente do governo Bolsonaro, acredito que o Bolsonaro também está sensível, os aposentados, conversar com ele, essa possibilidade, só falar, pelo menos, sobre essa possibilidade do 14º salário, de repente conseguir algum recurso, existe essa possibilidade? É, como eu te falei, assim, é um volume de recursos muito grande. Como eu falei, a única possibilidade que eu não vejo factivo, como eu falei, é via o relator do orçamento, ele cortar um volume similar de despesa. E se eu fosse o relator, eu ia dizer, olha, não faço mágica, não tem de onde cortar. Mas se não tiver o auxílio emergencial, existe essa verba ou não? Pode utilizar ou não? Ele tem que cortar de alguma coisa. O projeto de lei orçamentária já está no limite do teto de gasto. Qualquer despesa adicional que for colocar, tem que cortar alguma despesa que já está prevista lá. Só para concluir esse nosso raciocínio, reservas cambiais ajudaria de alguma forma nisso? Poderiam ser utilizados esses recursos? Não, porque o teto de gasto, ele considera apenas as despesas correntes da União. Ele faz essa pergunta porque realmente se ventilou isso. Mas tem a questão das reservas cambiais, então, um volume realmente grande. Até os deputados falaram sobre isso. Ela não faz parte do teto de gasto. Então, despesas financeiras, elas não fazem parte do teto de gasto. E se falou muito também, inclusive os deputados que fizeram live com a gente, falando que estava dentro do orçamento de guerra. Se tivesse um outro, se tivesse dentro do orçamento de guerra, conseguiria fazer esse pagamento? Se tivesse um orçamento de guerra, que eu acho que seria ruim para o Brasil a gente voltar ao orçamento de guerra, o cenário esse ano é diferente do cenário do ano passado. Sim, se tivesse um orçamento de guerra, seria possível. Mas só lembrando, o orçamento de guerra gerou um déficit orçamentário elevadíssimo no ano passado, que aumentou muito a dívida pública brasileira. Era extremamente necessário, foi o que permitiu que o Brasil tivesse, passasse pela pandemia sem grandes perdas de empregos, ao contrário da maioria dos países. Mas é um cenário que a gente não tem como repetir esse ano. Presidente, nós queremos agradecer ao senhor, primeiramente, agradecer aos nossos telespectadores, literalmente, do canal Milton Dantunes, o canal Felipe Brito também. Dr. Sandro Lúcio, Dr. Sandro Lúcio e Gonçalves também. E deixar aberto aqui as suas considerações. Milton e Felipe, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, sempre discutindo sobre previdência, de forma transparente, sempre procurando atender e responder aos aposentados e pensionistas da melhor forma, mas nunca assumindo compromissos que a gente não possa. Acho que esse é um princípio que o administrador público deve ter sempre, buscar fazer o melhor dentro das possibilidades reais do país. Obrigado, presidente. Nós temos esse trabalho, para concluir, gente, nós temos esse trabalho de aproximarmos as pessoas, principalmente o nosso público-alvo, que são esses quase 35 milhões de aposentados e pensionistas, a conhecerem mais do INSS, da disponibilidade, e nossos canais serão sempre abertos também para o senhor, sempre que tivermos alguma possibilidade de novidades para o nosso público.